O Sussão botou uma nele, deu nem tempo. Mas foi dentro do vestiário essa briga? Foi dentro do vestiário. Mas foi por quê? Que rolou essa briga? Ah, nem sei. Cheguei lá, o clima já tava ruim já. Quando eu volto no Palmeiro, o clima já tava ruim. Ele tinha sido campeão da Copa do Brasil e caiu. Bom, eu não tava entendendo nada. Eu só tava falando, ah, pô, Valdívio, tchutcha, calma, calma. Mas deu tempo não, ele só botou uma só. O Marcos Sussão detesta, acho que detesta o Valdívio até hoje. É, detesta. E o Marcos Sussão pareceu um cara tranquilo, né? É, comigo é tranquilão. Porra, me trata bem pra canamba, o caralho. Mas foi aquela época que o Valdívio tava um pouco estrela pra caralho, né? Então... Ele deve ter ficado puto com alguma coisa. É, alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Pra chegar nisso, né? Era a época que o Valdívio se machucava pra cacete, jogava pouco. Isso aí. Deve ter sido essa... A imprensa marretando o Valdívio pra caramba. Deve ter sido isso. Deve ter chegado alguma coisa no ouvido do assunto. Você que botou, mano. Caralho. Mas tu chegou a ver a... Eu tava no dia. Caralho. Eu tava no dia. Eu tava no dia. A porra chegou a vazar na imprensa? Chegou, né? Ou não? Se não chegou, vai... Se vazou, vazou.